Que interceptação! Ótima leitura de jogo! Oxalá de Chamberlain. João Cancelo. Sissoko. Aí, perdeu a bola para o adversário. Alba Meian. Isso mesmo, levou vantagem. Vantagem. Falta perigosíssima marcada. O goleiro precisa ficar ligado. A posição é muito boa para... Salva a pátria, o zagueiro. Que bola! Já tinha passado pelo goleiro. Nossa, o passe saiu bem errado. Deu a bola de presente. O contra-golpe está armado. O contra-ataque era ótimo. Oportunidade perdida. Sissoko. O time vai avançando em direção ao ataque. Pronto. Cala a boca, Thiago. O time já perdeu a bola. Estragou tudo. Alain. Carvajal. Campbell. Nainggolan. Leu bem o adversário e fez o corte. Dá para jogar a bola na área. CR7. Pegou na trave. Bateu na defesa e é escanteio. Opa! Preferiu a cobrança curta. Nainggolan. A bola passou muito perto. O escanteio bem batido. A jogada funcionou bem. Na próxima defesa pode não ter tanta sorte. João Cancelo. Oxalá do Chamberlain. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Apertou alguém. Acompanhou bem a jogada. Que bola meteu o Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Pegou o De Gea, mas a bola está viva. Rui Costa. Oxalá do Chamberlain. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Pode sair o cruzamento para a área. Costa. Alba Meian. Não está valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Carvajal. Buscou um espaço para respirar ali na lateral. Tentou explorar a lateral. A jogada não deu certo. Vertonghen. Sissoko. James Forrest. Alba Meian. Não enrola. Cruza logo. Tentou tirar o perigo. Não conseguiu. Dividiu e ganhou. Olha a pressão. Costa. Chamberlain. Boa proteção da bola ali. Alain. Carvajal. Abriu a jogada na lateral. Naingolando. Hazard. Nelson Semedo. Olha, melhor passar essa bola, hein? Quem chegando? Oxalá do Chamberlain. Bernardo Silva. Alba. Vertonghen. Sissoko. Davinson Sanchez. Passe a passe. A jogada vai saindo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Oxalá do Chamberlain. Alba Meian. Boa chance para cruzar. Sissoko. Um assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Equilíbrio na posse de bola e jogo muito preso no meio campo. Isso explica o 0x0 até aqui. Se ninguém tentar alguma coisa de diferente, a gente não vai sair disso. Hazard. Naingolando. Alain. Olha o Messi. Cristiano vai para a caixinha. E está lá dentro. Gol! Para fazer 1x0 e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. O jogo terá dois minutos de acréscimo. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Esse soco. E vem o apito final do primeiro tempo. Por enquanto, 1x0 no placar. E o jogo recomeça. Está bem nos passos hoje. Está acertando tudo. Messi. Agora eu quero ver. Bola com o Messi. Quem é que segura? Pegou o De Gea. A bola está em jogo. CR7. E é pênalti. Pelo jeito, agora o bater vai ficar mais folgado, Caio. Esse pênalti é típico do time que está perdidinho em campo. E o goleiro pegou. Adivinhou o que ia acontecer. Faltou um pouco de tranquilidade na cobrança do pênalti, Thiago. E isso sempre abala a confiança do time. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Na engolã. Pegou o goleiro. Mergulhou bonito para defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade. Thiago. Mandou bem demais o goleirão. Raza. Cristiano Ronaldo. Ele defendeu. Ali tem goleiro, Caioba. Defesa sensacional. A bola tinha o endereço certo. E ele precisou se esticar todo para chegar. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Caio Ribeiro, conta para a gente o que você está achando do Cristiano Ronaldo até aqui. O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo. E deve ter acabado com a concentração do adversário. Aubameyang. Que bola enfiada pelo Aubameyang. E está aí um daqueles impedimentos que a gente vai ficar discutindo até a semana que vem. Butraghenho. Alain. Carvajal. E vão rodando a bola para lá e para cá sem pressa. Esse soco. E agora a bola mudou de lado. Cristiano Ronaldo. E o torcedor está ficando confiante. Tiagão, o time não para de pressionar e pode sair algo bom desse escanteio. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Na Engolã. Bola de pé. Messi. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Esse soco. João Cancelo. Davinson Sanchez. Vertonghen. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vertonghen. E agora ele vai para dentro. O perigo ainda não passou. E está dentro da caixinha. Gol! Vai pintando uma goleada histórica por aqui. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Olha o Messi. CR7. Alan. Bola do Traguinho mandou para o gol. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Bateu o escanteio curtinho. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Era um belo contra-ataque até eles perderem a bola. Nelson Semedo. O time vai avançando em direção ao ataque. Pode ir bola para a área. O que o salado de Chamberlain. Bernardo Silva. João Cancelo. Bernardo. Esse é o Cristiano Ronaldo. O que o salado de Chamberlain. James Forrest. Esse soco. O jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Razaar. Cristiano Ronaldo. Bola. Chance perigosa. Defendeu. Se esticou todo. Bateu o escanteio curtinho. Vamos ficar de olho. Alan. Na engolã com ela. Leu bem o adversário e fez o corte. Foi embora pela linha de lado. Falta pouco tempo. A vantagem no placar é confortável. Jogo tranquilo até agora. Messi. Na engolã. Quero ver parar o Cristiano Ronaldo. Mandou para o gol o Cristiano Ronaldo. Ele defendeu. Ali tem goleiro, Caioba. Defesa sensacional. A bola tinha o endereço certo. E ele precisou se esticar todo para chegar. Recuou lá para o goleiro. E a torcida não gostou não. Tem uma avenida na lateral do campo. James Florents. James Florents. Na engolã. Bernardo Silva. Petit tem a bola. Por hoje é isso. Terminou o jogo. Calma. Opa. Preferiu a cobrança curta. Tchau, tchau.